Bom dia! Está entrando no ar, na Rádio Cultura M1030, o show dos esportes. A edição de hoje, 3 de setembro, traz as manchetes. Campo Sul Futsal é o grande campeão da série prata da Copa Costa Doce de Futsal. Vamos repercutir o esporte da nossa região. O programa de hoje é para AgroMiller Produtos e Comércios de Grãos, na Avenida 20 de Setembro, número 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorri Fácil, Sorrir é uma conquista, telefone 3252-1416. E Mercado Ruber, rua Professora Neuza Paz do Amaral, número 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907. Muito bom dia a todo mundo que está com a gente nesta terça-feira. Um bom dia especial a ele que está de volta, o nosso querido e saudoso Fonsequinha. Ele está de volta e o Campeonato Municipal de Campo ainda não teve suas finais. Mas daqui a pouco eu vou perguntar para ele, até porque a gente está com saudade da voz e da opinião do nosso Fonsequinha, né? Mas a gente tem o Campeonato Municipal de Futsal acontecendo. Essa semana a gente tem três jogos que daqui a pouco a gente passa para vocês. Mas antes vamos falar então do Canguçu Futsal. É o grande campeão da série prata da Copa Costa Doce de Futsal. Na última sexta-feira se sagrou o grande campeão jogando na cidade de Jaguarão. A equipe venceu o Turma do Bigode de Cristal pelo placar de 4x2. E aí os dois finalistas já estavam garantidos na série ouro, né? Por ter chegado até a final. E aí no confronto então da final, o Campeonato Municipal de Futsal se sagrou campeão invicto. Foram cinco jogos, 100% de aproveitamento, 24 gols marcados e 9 sofridos. Na partida final, os gols do Canguçu Futsal foram marcados por Marreco, Léo Fonseca duas vezes e Maicon contra. Além de ser campeão, Canguçu Futsal conquistou todos os prêmios individuais com o craque da CCDF sendo o Léo Fonseca. Ganhou também o prêmio de menos vazado. E os goleadores Maurício Schelin, Maicon Hartwig e Léo Fonseca também com cinco gols, todos do Canguçu Futsal. Então, parabéns ao Canguçu Futsal, campeão da série prata da CCDF. E que jogará a série ouro na próxima Copa, né? Parabéns então ao Canguçu Futsal por elevar o nome de Canguçu aí no esporte. E o campeonato municipal de campo que a gente repercutiu ontem, se sairia, que não saiu domingo, se vai sair essa semana. A gente ainda está esperando uma posição da associação para ver se a gente vai projetar para esse final de semana a primeira rodada dos jogos de ida. A gente já projetou algumas vezes e não deram certo, né? Então, a gente tem que aguardar aí para ver por que temos previsão de chuva. Então, vamos aguardar aí o que a associação vai falar quanto a isso. Ah, lembrando, só para não esquecer, desejar uma pronta recuperação, né? Tudo de bom ao Johnny Busch, que estava aí na fila pelo transplante de rim na última sexta-feira, ou no final de semana, ele fez essa operação. Então, uma boa recuperação para o Johnny, tudo de bom, sempre que Deus abençoe. E o campeonato municipal de futsal está a todo vapor, né? Se o campeonato de futebol de campo não vai, o campeonato municipal de futsal está acontecendo. E hoje a gente tem rodada, com início às sete horas, lá no Ginásio Municipal de Esportes. Temos no primeiro jogo, Chavante e Canguçuense, na categoria sub-9. Depois, Gaúcho e Digital Net, na categoria veterano da chave B. O terceiro jogo, então, Tijuana e Real Madrid do Iguatemi, na série bronze, chave A. O quarto jogo, Google e Estrela Azul, na série ouro, chave A. E o quinto jogo, então, Erval II, contra Red Bull Canguçu, na série prata, chave A. Aí, na quinta-feira, segue o campeonato com a quinta rodada. Temos também, com início às sete horas, Chavante e Show de Bola, com a categoria sub-11. CT Dork e Independente, na categoria veterano, chave A. Temos Eibar e Gurizada da Vila, série bronze, chave B. Tétanos e Arsenal Futsal, série prata, chave B. Esporte em Resenha, o atual campeão e trevo da esperança, série ouro, chave B. E aí, na sexta-feira, também, temos mais uma rodada. Essa semana que conta com três rodadas no municipal, né? Para o calendário ficar certinho e eles conseguirem terminar no dia 1º de dezembro, né? Temos, na sexta rodada da sexta-feira, então, com início às sete horas, o 1º jogo, Esportivas e Nápoles, da categoria feminino, chave B. O 2º jogo, então, Brilhante e Alegrense, série bronze, chave C. O 3º jogo, Chavante e Show de Bola, na categoria sub-15. O 4º jogo, então, Liverpool, Duerval e Raio-Valecano, na série ouro, chave A. E temos o 5º jogo com Juventus e Moura, na série prata, chave A. Então, já aconteceram três rodadas. Depois, a gente pode repassar os resultados das três primeiras rodadas. E agora, essa semana, tem mais três para dar andamento aí no campeonato. Lembrando que os jogos começam sempre às sete horas no ginásio municipal de esportes. E essa semana, então, temos rodada na terça, na quinta e na sexta. É muita rodada aí para quem quiser prestigiar o nosso futsal. Muito bem. Agromiller, distribuidora autorizada, Bayer, Singenta, Monsanto, Agroceres, Calcários DB, Uskivarnia e Branco. Além de grandes variedades de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para tratores, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e ferragens em geral, conta com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar na Avenida 20 de Setembro, número 206 e curta nossa página no Facebook. Agromiller e Serialista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefone 3252-2612 ou WhatsApp 53-984-12-4554. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o Show dos Esportes. A Ótica Romano informa a hora certa. 11 horas e 13 minutos. Estamos no mês de setembro e a Ótica Romano está lançando a campanha A Visão Gaúcha Enxergue as Nossas Tradições com Orgulho. E a nossa promoção este mês será o segundo par de óculos com desconto de 50%. Lembrando que o 50% de desconto inclui lentes, mas também as armações. Então aproveita essa super promoção, venha nos fazer uma visita, fazer o teu orçamento e parcelar as tuas compras em até 10 vezes. Mercado Ruber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifrute. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Ruber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença. Olá amigos, aqui é o Arion. E você que está nos ouvindo verdadeiramente quer a mudança de Canguçu, um governo voltado para as pessoas, para a melhoria na condição de vida de todos nós, venham com a gente. Agora é Arion e Ariel. É Onze, é você, é nós, é todos juntos por um Acanguçu Melhor. Coligação, um novo jeito de governar. Progressistas, republicanos, PSB e PDT. Deseja se livrar da tentadura ou ponte móvel? Na Sorri Fácil Canguçu, oferecemos implantes dentários que transformam não só sorrisos, mas também a vida dos nossos pacientes. Não adie sua felicidade, conquiste o sonho dos dentes fixos com quem há mais de 12 anos sorri com você. Venha nos conhecer, Rua Júlio de Castilhos 949, em frente à Praça Central. Ou liga agora para o 3252-1416 e agende sua avaliação. Nossa equipe está esperando por você. Sorri Fácil, porque sorrir é uma conquista. Agromiller, distribuidor autorizado Bayer, Singenta, Monsanto, AgroSeries, Calcário DB, Osquarna e Branco. Além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para trator, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral. Com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar, Avenida 20 de setembro 206 e curta nossa página no Facebook. Agromiller e Serialista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 e 3252-2612. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Fralda Hugs, tripla proteção, mega, consulte tamanhos por apenas R$ 38,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 8 de setembro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas Teleentrega Farmácias Associadas 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. Show dos esportes! 11h18, voltamos com o show dos esportes. Se deseja se livrar da dentadura ou ponte móvel, na Sorri Fácil Canguçu oferecemos implantes dentários que transformam não só sorrisos, mas também a vida dos nossos pacientes. Não adie sua felicidade, conquiste o sonho dos dentes fixos com quem há mais de 12 anos sorri com você. Venha nos conhecer, rua Júlio de Castilhos, número 949, em frente à Praça Central, ou liga agora para 53-3252-1416 e agende a sua avaliação. Nossa equipe está esperando por você. Sorri Fácil, porque sorrir é uma conquista! Eu passei então as rodadas desse final de semana do Campeonato Municipal de Futsal e vamos relembrar então. Na primeira, o que a gente já teve, né? Temos três rodadas nessa semana. A gente já teve a primeira rodada lá na sexta-feira, dia 23, com os seguintes jogos. O Restô e o Céu Azul se enfrentaram. O Céu Azul venceu por 3x2 na série bronze, chave B. Aí depois tivemos o Raio Valencano e o Boca Juniors pela categoria veterano, chave B. O confronto ficou 1x1. Depois, Show de Bola e Trianon na categoria sub-13. Show de Bola venceu por 2x0. Moura e Tottenham ficaram nos 5x5 na série prata, chave A. Encerrando, então, essa que foi a primeira rodada, que era a segunda da tabela, Boreucia Canguçu venceu o Liverpool do Herval por 7x1 na série ouro, chave A. A segunda rodada, tivemos Trianon e Chavante. Trianon venceu por 7x1 na categoria sub-15. Aí depois tivemos Canguçu Velho e GDV. Canguçu Velho vencendo por 4x1 na série bronze, chave A. Depois tivemos Moura e Cetedor, que Moura vencendo por 6x2 na categoria veterano, chave A. Aí depois tivemos Arsenal Futsal vencendo Barcelona por 4x0 na série prata, chave B. E o quinto jogo tivemos Vila Mesco vencendo o Sporting Resenha por 3x0, série ouro, chave B. Esses os jogos da segunda rodada. E a terceira rodada, que aconteceu na quinta-feira, dia 29, tivemos Estrada vencendo Gurizada da Vila por 10x4 na categoria veterano, chave A. O Cangu Suense vencendo o Show de Bola por 6x0 na categoria sub-11. O Boca Juniors vencendo por 4x0, Banco Osório na série bronze, chave C. Não Boca vencendo o TTN por 3x2 na série ouro, chave B. E finalizando então com o Horizonte vencendo o Aurora por 5x1 na série prata, chave B. Essas são as três rodadas que já aconteceram e essa semana temos mais três rodadas para dar andamento no campeonato. Muito bem. Já temos divulgado que neste domingo, 8 de setembro, temos a sequência do campeonato colonial chave B, com rodada a cargo do Rosário da Favila a partir do meio-dia. Então, repassando para vocês, às 12h, a categoria entre famílias será Ledebur e Vos, no grupo A. A partir das 13h, a categoria principal, o primeiro jogo, Cangu Sul Velho contra Três Pontes. O segundo jogo, então, Avenida da Costa contra Havaí. O terceiro jogo, então, Barcelona contra Estrela. O quarto jogo, São João contra Eiba. O quinto jogo, Atalanta contra Cruzeiro. O sexto jogo, Santa Cruz contra PC Elite. E o sétimo jogo, então, Renovação contra Entre Amigos da Florida. Então, esses os jogos do domingo, do colonial chave B, já. Para quem quiser ir se preparando aí, teremos o colonial chave B. Como prometido, irei chamar ele. Estica teu microfone aí. Vamos conversar. Estava morrendo de saudade de mim, de trabalhar comigo. Muito bem-vindo de volta, Fonsequinha. Bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Temos aí um prazer de voltar de novo e de encontrar essa loira linda aí. Está sempre junto conosco, brincando, dando a sua risada. E tem aquele carinho especial que a gente tem com todos os nossos colegas aqui. Muito obrigado. Antes do tema esportes, eu quero saber, aproveitou bem as férias ou não? Aproveitei, aproveitei bem. Passei bastante, né? Bastante passeio. Fiz o que eu queria fazer. Está tudo ótimo. Tudo beleza. Junto com os familiares. Tudo certinho. E agora já estamos de volta aí, brincando também. E agora trabalhando mais uma vez aí. E com orgulho de trabalhar contigo mais uma vez. O orgulho é meu, né? O orgulho é meu. Mas assim, tu saiu, tu voltou e o Campeonato Municipal de Futebol de Campo não foi. Eu achei que tinha terminado. Achou que tinha terminado? É, já terminou tudo, não tem mais nada aí, não vou poder olhar o final do campeonato, né? Mas eu me lembro que uma vez o campeonato ultrapassou dezembro, que começa em agosto, né? Começava em agosto, terminava em dezembro. E ultrapassou uma vez só. Nunca aconteceu outras coisas de tão longo um campeonato como dessa vez aí. Essa vez começou em 26 de novembro e agora já estamos em 3 de setembro e não temos duas finais ainda por acontecer. Será que a previsão do tempo quis dar uma segurada para tu poder assistir? Olha, não sei, acho que sim, parece que agora domingo não chove, né? Parece que não chove, talvez vai sair alguma coisa. O domingo de ontem, as de ontem, as de ontem também, estava bom, só estava frio, né? Mas diz que estava muito úmido o campo, né? E eu acho que se a gente vai esperar, por exemplo, agora em agosto, setembro, o campo seco, não vai ter campeonato. Tu acha isso? Ó, as fãs fortes. Eu acho que eles poderiam adiar um pouquinho mais para frente, em vez de todo final de semana marcar. É, e fica naquela expectativa. E um erro que eu acho, né? Mas está tudo bem, está tudo certo. Quem comanda é a associação, tudo. É que as pessoas que vêm de fora também têm outros campeonatos para jogarem. Até para eles se prejudica também isso aí. Tem, tem. Pois é, vamos ver o futuro do nosso futebol de campo. E a dupla Grenal, acompanhou bastante ou não acompanhou? Acompanhei, acompanhei bastante. Tu deve estar triste, né? Mas tudo bem. Com a minha chegada, tu te alegra, tenho certeza disso. Eu nunca delatei o meu time. Eu sei, eu sei, eu sei disso. Eu sou juventude. É, não, tu também entrou, também entrou. Também entrou, não tem problema, mas está tudo certo lá. Porque aí todo mundo erra. Todo mundo pega, às vezes, um caminho errado. Mas ainda tem direito, novinha como tu é, ainda tem direito de restabelecer, né? Ou se estabelecer em outro estádio. Mas, assim, tu acha que agora a dupla Grenal melhora, Fonsequinha? Porque a gente estava sempre na segunda parte lá. O Grelha e a Juventude continuam na segunda parte da tabela. E o Inter está ali naquela linha, né? O Inter está ali naquela linha, na décima posição. O Juventude e o Grêmio na segunda parte. Tu acha que os gaúchos vão dar um salto ou vai ser isso mesmo? Ora, eu não sei. Eu fiquei muito sentido com os outros. Porque a gente vê que quando deu essa goleada em cima do Juventude, eu espero que ele dê uma melhorada agora. Mas sempre dá uma machucada, né? Que o Juventude estava indo muito bem, né? Estava tranquilo. Mas eu acho que pode ser que dê uma organizadinha de novo e ele venha outra vez aí para a gente jogar. O Grêmio, como eu digo sempre assim, falta o quê? Treinador, né? Então, provou mais uma vez tudo aquilo que eu disse para ti, né? Provou mais uma vez agora nesse último jogo deles. Depois de estar ganhando uma partida. Dois a zeros. Deixar empatar e virar nos últimos minutos, aí é demais. E com trocas, fantasma, como se diz, né? E o Internacional, claro, ganhou do Juventude, deu uma melhorada. Talvez aí o Roger vá organizando, vá ajeitando, né? Apesar que agora já tem desfalque, né? Que todos esses jogadores de Grêmio Internacional, eles estão indo para os seus países, né? Para disputar a Copa, né? Então, aí tem que ver o que vai acontecer com essas duas equipes. Que estão com muito estrangeiro. Eu acho muito ruim estrangeiro. É estrangeiro demais aqui no Brasil. Estão. Estão com muito estrangeiro. Mas assim, no campeonato em si é um pouco atípico até, né? Porque a gente tem o Botafogo e o Fortaleza lá na liderança. E temos o Corinthians e o Fluminense na zona de rebaixamento. Então, é uma coisa que não é normal de se ver, né? Mas o Brasileirão é muito bom. Pontos Corridos é muito bom. É porque eu acho que o Pontos Corridos, ele é bom pelo seguinte, que ele mantém aquela equipe, ele mantém aquele jogo, ele mantém aquela vontade de jogar, entendeu? E de primeiro, não. Ficava a oito. Não, pode ser entrando em oitavo, está tudo bem. Então, isso aí mudou. E que bom, né? Que Fortaleza, que o Rogério Senna foi para lá aquela vez e organizaram o estádio, fizeram um time grande. E agora, graças a Deus, ele está mostrando isso aí. E o Botafogo, eu sou torcedor do Botafogo, né? Há muitos anos, né? Naquela época de Tovar, Tovar, Carbone, Dorinho, que foram vendidos internacionais para o Botafogo. Então, eu torcia para eles e fiquei torcendo. E até hoje, sou o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Botafogo, que ano passado já estava fazendo uma excelente campanha, né? Aí, ali no finalzinho, deu um vacilo e não ficou com o título, mas... Esse que é o medo desses times, né? Esses times que eles vão, quando eles chegam lá em cima lá e levantam a cabeça, assim, e dizem assim, agora estou com o nariz empinado. E aí, acontecem essas coisas aí. Mas, sei lá, talvez tudo melhore para nós aí. Muito obrigada, Fonsequinha, pela sua participação. É sempre bom ouvir um conhecedor do nosso esporte. Estava com saudade das suas aspas fortes, cornetiando o Renato Portaluppi. E sempre com o dom da palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Vamos com as ofertas do mercado Ruber. Massa Isabela Sêmula 400 gramas, R$ 2,99. Detergente Limpol 500 ml, R$ 1,99. Doce de frutas Áurea 350 gramas, R$ 4,59. Refresco Frutal 25 gramas, R$ 0,59. Linguiça suína cortada a faca, R$ 21,95. Farinha de trigo argentina, R$ 5,15,99. Arroz funari tipo 2, R$ 5,25, R$ 25,59. Ofertas válidas até 7 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Mercado Ruber, Rua Neuza Paz do Amaral, número 219, telefone 3252-7907. Muito bem. Esse foi o show de esportes da nossa terça-feira. Voltamos amanhã com o nosso tradicional debate, com a nossa resenha. Muito obrigada, Alfonsequinha. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Voltamos amanhã às 11h. Até. Até. Tchau. Tchau.